E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bem, no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que muitos de vocês perguntam Vocês mandam demais, assuntos sobre incubação de ovos E a gente aqui, dentro de tantas perguntas, tantos questionamentos Eu estou voltando a incubar os ovos, vou fazer vídeo na chocadeira Mostrando a incubação, a gente vai entrar nesse processo só para responder essas dúvidas de vocês Mas antes, já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aquele like que ajuda bastante Se inscreve aí para a gente bater os 100 mil inscritos até o fim do ano Bem, a dúvida que vocês me perguntam tanto é o seguinte Eu posso botar o ovo na geladeira e depois botar o ovo chocar? E você pode fazer isso O que acontece? Isso tem consequências Isso tem consequências Um dos maiores problemas é que você vai diminuir muito a temperatura do ovo Isso pode ocasionar a perda do embrião, que ele pode morrer Como você pode driblar isso? Você tem que botar o ovo na parte mais baixa da chocadeira Da geladeira Na parte mais baixa da geladeira Lá embaixo mesmo, entendeu? Lá a temperatura vai ser menos baixa Vai ser menos baixa Lá em cima ela vai estar muito fria Isso pode ocasionar a perda do embrião Lá embaixo ela não vai estar muito fria E a geladeira faz uma coisa que não é satisfatória para o embrião Ela treme A geladeira quando está ligada, ela vibra E isso pode ocasionar o descolamento do ovo E isso pode ocasionar a morte do embrião Então, cuidado que tem que se tomar Você pode colocar o ovo para chocar Depois de ter colocado na geladeira Mas tem que tomar cuidado com esses fatores E outra questão Após você tirar o ovo da geladeira Você vai ter que deixar ele tomar a temperatura ambiente Não pega o ovo que acabou de sair da geladeira E enfia na chocadeira não Entendeu? Você vai dar uma quebra de temperatura muito agressiva E isso pode matar o embrião também Então você tem que deixar, tirar ele da geladeira Aí faz um processo Bota ele em cima da mesa da cozinha Deixa ele no tempo ali Entendeu? Ele vai começar a soltar Vai começar a suar Como estão esses ovos aqui Depois disso você leva ele para o ambiente externo Para ele atingir a temperatura ambiente normal Entendeu? Depois de todo esse processo pronto Que vai durar cerca de umas duas horas Você coloca os ovos na chocadeira Entendeu? Você não pode pegar tirou da geladeira E enfia na chocadeira Porque você vai causar uma quebra de temperatura Uma oscilação muito grande E isso pode ocasionar na perda do embrião também Entendeu? Não tem problema nenhum você botar ovo na geladeira É até interessante Se ela não tivesse esses problemas de vibração E a temperatura ser muito baixa Mas é porque você vai preservar aí o embrião Porque se você deixar o ovo no ninho Se você mora em um local muito quente Tem locais que a temperatura ambiente chega a 37 graus 38 Em dias muito quentes Isso vai fazer o que? Vai fazer o embrião O ovo entrar em estado de Estado de incubação Ele vai entrar em incubação E na parte da manhã Fez 38 graus Na parte da noite A temperatura cai para 27 O embrião morreu Entendeu? Porque não manteve a temperatura Então é até uma dica interessante Você botar ovo na geladeira Só tem que tomar esses cuidados Beleza? Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Segue o canal no Instagram Tá aqui na descrição Beleza? E vai aparecer mais vídeos aqui agora Pra você clicar Clica nos vídeos aqui E se inscreve no canal Beleza? Meu nome é Tais Pessoas E esse foi mais um vídeo do canal Valeu Falou E fui Tchau